você vai ver a instalação de espelho em guarda-roupa de três portas de correio peço que você compartilhe curta aí o canal também inscreva-se tá bom galera bom a colocar no espelho já com a fita dupla face instalada né eu vou colocar primeiro na parte de cima de baixo dele da parte das roldanas ele vai ficar fazendo alinhamento com os dedos mesmo para fazer o alinhamento né essa parte de cima aqui do lado esquerdo aqui bem do início aqui próximo onde vocês estão vendo do lado onde está essa chave amarela aqui ó ela vai ficar um espaço de uns mais ou menos uns 53 centímetros sem espelho porque ela vai se encaixar na parte superior do guarda-roupa tá bom também não coloquei lá agora que eu vou fazer eu vou colocar o encostando colando ele porque ele está com a fita dupla face da 3 m é aquela fita lá pretinha que você coloca no 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 espelho ele não sai de jeito nenhum espelho qualquer outra coisa aí eu faço alinhamento dele lá embaixo sobrou o espaço aqui em cima aquele espaço que estava falando é que eu falei agora pouco tá vendo que o espaço em cima e na lateral ele ficou bem certinho ficou bem justinho para poder fazer a poder colocar travar os parafusos nele o parafuso não não mostrei travou não porque teve um erro ainda gravação da uma parada e eu só fui perceber depois agora você vai pegar aquela parte que ficou sem espelho vai encaixar ela de baixo pra cima no chapéu do guarda-roupa na parte superior e vai instalar as rodinhas em baixo está vendo lá está na rodinha no trilho certinho o guarda-roupa ficar instalado com o espelho e as rodinhas perfeitamente olha só pra você ver 3 guarda-roupa de três portas de espelhos de correr esse é muito bonito já montei algum deles é um dos melhores que devo montar e rápido ele é muito rápido dessa montagem inscreva-se aí galera curta e compartilha prontinho galera aquele que gostou aí ó inscreva-se no canal compartilha e curta